Onde meu amor Há mensagem que leste Nada tinha a ver Foi só uma resposta Sobre um emprego qualquer Tens a razão do beijo em estar Sou isso meu amor Entenda por favor É verdade que a tua irmã Não tem curvas da leva Mas nada aconteceu Nada meu amor Amênduco e onola És o meu amor Amênduco e onola És o meu coração Amênduco e onola És o meu amor Amênduco e onola És o meu coração Isso Amênduco e onola Amênduco e onola Amênduco e onola Amênduco e onola